Fala galera, prazer, sou o William Reis e esse é o canal Rei das Máquinas. Vídeo de hoje, WMark NG510, uma máquina com design muito interessante, extremamente leve, tá galera? E assim, eu vou falar pra vocês que ela vem com a lâmina bem completa, tá? Essa é a máquina que vocês conseguem sim colocar uma lâmina de cerâmica da UAU Detailer, mas não precisa. Realmente, a lâmina que vem nela é muito boa tanto pra marcar quanto pra fazer raspagem, tá galera? Pessoal, pra quem quiser adquirir a sua NG510, lembrando que vai ficar o link de compra pra vocês na descrição, tanto do Aliexpress Brasil, tá? Quanto da Shopee Brasil. Lembrando que não tem taxas, as máquinas estão aqui no Brasil e vai chegar a casa de vocês bem rapidamente também. Pessoal, pra dar aquela força, deixa o joinha, se inscreve no nosso canal, que é muito importante também. Claro, ativa o sininho pra estar recebendo tudo que a gente faz aqui pra vocês em primeira mão, né? O que é muito importante também, galera, é compartilhem com o grupo de vocês, do WhatsApp, grupos de Facebook, né? Telegram, que ajuda bastante o nosso canal a crescer cada vez mais, tá? E a gente produzir, claro, cada vez mais conteúdo aqui pra vocês, tá? Sem enrolação, bora pra bancada conferir esse review que tá bem legal, o teste na prática, bem interessante, que o nosso YouTube vai deixar pra vocês. Bora lá! Teste na prática NG510. Então, pessoal, bora começar o nosso review NG510W Mark, tá? Já quero adiantar pra vocês que é uma máquina extremamente silenciosa, tá? Muito silenciosa mesmo. Lâminas bem suave, que não arranha, não belisca. Pra trabalhar em criança, talvez seja uma das melhores opções aí em custo-benefício do mercado, tá? Ela é muito, muito silenciosa, tá? Ela é muito legal, como eu falei pra vocês, não arranha também, tá? Lâmina bem suave. Os dentinhos ali tem bastante segurança também na hora do trabalho. Vamos falar sobre o design da máquina. Máquina com design muito legal. Lembra daquela QMEI 1972, que passou pelo canal. Mesmo design, sai aqui, claro, com todo um aparato pra deixar ela transparente, bem mais leve, toda em plástico, né? Lá era metal também. Só que é uma máquina muito, mas muito mais leve, tá, galera? A gente compara a questão de peso na hora do trabalho ali, a ergonomia dela em peso. Muito, muito legal, porque tem uma estrutura toda em plástico, tá? Aparecendo os componentes internos aqui também pra vocês. Deixa eu aproximar bem aí pra pegar. Realmente todas as peças internas. Fazer legal, né? Algumas máquinas da WMark também com essa versão, assim, mostrando as peças internas. A parte traseira, lembra bastante a WMark NG, se não me engano, 411, né? A Mari Alen passou aqui pelo nosso canal. Pra fazer parzinho com essa máquina, talvez seja uma excelente opção, tá, galera? E aqui, lembrando, como eu falei na abertura, dá pra utilizar a lâmina de cerâmica da Wall Detailer sem adaptação. Só plug and play, realmente, tá? Só trocar, tirar a lâmina de metal, botar a de cerâmica, que ela vai funcionar bem, tá? Mas não precisa, como eu falei pra vocês. Ela já vem com a lâmina melhor do que as lâminas anteriores, tá, galera? Ela é uma lâmina baixa, né? Como dá pra pegar ali, ó. Não é aquela lâmina que, em ângulo alto, assim, ela já é uma lâmina mais reta. Então ela raspa muito bem. É... Por ter esse desenho U, tá vendo? Desenho U nos gêncinhos ali, ela não é tão em V. Normalmente desenho em V, ela é mais assim, ó. Essa daqui, ela é mais em U. Tá vendo? É mais assim. Então o cabelo tende a trancar. É na hora de fazer a raspagem. Isso é muito bom, tá? Muito bom tanto pra raspar quanto pra marcar. São lâminas bem eficientes dessa máquina aqui, tá, galera? De indicador de óleo, quando a lâmina se sente trancada, vai ficar piscando o indicador de óleo. Aqui, máquina energizada, né? Quando tiver na tomada, vem carregamento. E em cima, é claro, o medidor de bateria bem completinho. É uma visão bem legal, bem interessante, né? Muito forte, tá, galera? Realmente é um visor bonito e fica na posição legal aqui embaixo na máquina, tá? E assim, pessoal, a máquina possui uma bateria, cara, pra uma máquina de acabamento bem generosa. Grande, tá? Uma bateria de 1400 mAh de lítio. Lembrando que é aquela bateria que não vicia com facilidade, tá? Ela vai demorar em torno de 2 horas e meia a 3 horas pra uma carga completa. E vocês vão conseguir ter 180 minutos de uso contínuo, tá? Que é muito bom, realmente muito bom mesmo pra uma máquina de corte. Tranquilamente, vai dar pra utilizar o dia inteiro. Mesmo preparando pra navalhado, fazendo acabamento, tá? Com uma única carga, porque realmente é uma bateria muito legal. 1400 mAh pra uma máquina de acabamento, tá, galera? Como já passei pra vocês, máquina com uma lâmina muito interessante, muito legal. Uma lâmina fina. Vou mostrar mais de perto pra vocês, né, galera? Uma lâmina bem fininha, cara, uma lâmina boa pra fazer navalhado. Não é aquela extra fina que entra no pólo do cliente. Então, uma lâmina bem interessante mesmo, tá? Como eu falei pra vocês, não precisa trocar. Dá pra trabalhar tranquilamente em uso profissional com essa lâmina original. Ah, eu quero dar um upgradezinho. Eu quero ver se vai melhorar. Vou ser bem sério pra vocês que eu não sei se vai melhorar, né? Boto na lâmina cerâmica da UAU Detailer, que normalmente melhora na raspagem, tá, galera? Só que essa máquina já é muito boa pra raspar. Dá pra fazer tranquilamente, como eu falei pra vocês, só uma simples troca sem adaptação nenhuma. Dá até pra dar mais uma melhorada no Zero Gap, que a minha eu deixei assim, como veio originalmente de fábrica, né? Mas se quiser, dá pra dar mais um gapzinho ali pra deixar ela mais rente, tá? Mas como tá, tá me atendendo bem, tá? Realmente pra uso profissional. Uma máquina bem interessante, bem interessante mesmo. E assim, cara, preço legal, né? A máquina no Brasil, sem pôster, em torno de 180, 170 reais, tá super valendo a pena, né, galera? Vamos lá, pessoal, chegando pra falar do coração da máquina. O motor, motor rotatório de 6.500 RPM, que lá no nosso unboxing já deu 6.400 e pouco. Então a perca entre motor, pressão de mola e lâmina foi pequena, tá? Em torno de 70 RPM, mais ou menos. Então uma potência bem legal. Praticamente, a potência declarada, o nosso fabricante declarou, né? 6.500 RPM no motor. Ela praticamente entregou na lâmina, tá, galera? Lembrando que, teste com as lâminas de aço. Se colocar uma cerâmica e deixar ela trabalhar um pouquinho pra ficar mais solta, com certeza vai aumentar em torno aí de uns 150 a 200 RPM, tá? A lâmina é mais leve, ela tem menos atrito de metal com metal, tá? Que é metal com a cerâmica fica um pouquinho mais liso e ajuda sim no RPM, tá, galera? Ajuda até na autonomia da bateria, né? Normalmente quando eu boto cerâmica, as minhas máquinas tendem a ter uma autonomia um pouco maior porque trabalham numa superfície um pouquinho mais lisa, né? Isso ajuda sim no gerenciamento ali da bateria. Vamos falar sobre a chave de ligar e desligar, que é muito interessante, cara. Uma chave que, como se fosse uma chave de máquina de corte, né? Deixa eu pegar a UAU aqui, pra vocês terem noção. Ó, liga pra baixo, desliga pra cima. Mesmo esquema nessa chave aqui, né? Então pra uma máquina de acabamento, normalmente esse tipo de chave assim, né? É um pouco diferente. Uma chave mais de cima, né? Põe o botão aqui no centro da máquina, como dá pra ver essa máquina aqui, né? Ó, vem no centro. Essa daqui é como se fosse uma máquina de corte na lateral. Então tu tende a sempre, na hora da pegada, eu tinha saber onde é que funciona certinho, já ir com a mão no lugar certo pra ligar e desligar a máquina. Isso ajuda bastante sim, tá? Segue o mesmo padrão, normalmente, de uma máquina de corte tradicional, tá, galera? Lembrando que é uma chave resistente, é uma chave boa. E a gente acha com facilidade pra fazer troca, né? Futuras eventuais quebras de chave com facilidade no nosso mercado, tá? Pegada da máquina, galera, pra trabalho. Excelente, tá? Se eu fosse dar nota pra pegada, eu ia dar nota 11, nota 12, porque a pegada da máquina, na minha opinião, ela é fantástica. Mesmo eu acostumado a trabalhar com máquina cilíndrica, tá? Essa máquina, ela é muito leve. E essa parte bem quadrada atrás, ela te dá uma estabilidade muito boa na hora de fazer o acabamento, tá? Isso ajuda bastante, galera, bastante mesmo. Isso, pra quem tá começando na profissão, é muito boa, porque é uma máquina bem estável na mão. A máquina cilíndrica, se tu com pouca experiência, no começo pode atrapalhar um pouco, tá? Por isso que eu indico uma máquina um pouco mais quadrada pra quem tá começando, porque vai ajudar, dar essa estabilidade pra fazer um pezinho baixo. A máquina vai querer ficar girando o dedo. Pra quem tem mais habilidade, mais experiência no ramo, não interessa o tipo de máquina, né? Que vai importar muito é a lâmina, e não o corpo da máquina em si. Mas é assim, cara, se eu fosse dar a minha opinião, como eu falei pra vocês, só no quesito pegada da máquina, a nota seria a nota máxima, com certeza, tá? Excelente pegada, muito leve, muito bem balanceada. E assim, ó, o peso da máquina ficou muito concentradinho aqui no meio, então isso dá bastante firmeza na hora de a gente fazer o acabamento ali, tá? É uma máquina bem, bem leve, claro. Em seguida eu já passo o peso dela pra vocês. Pessoal, aqui eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês o que que acompanha na máquina. Como eu mostrei tudo lá no box direitinho, aqui bem rapidinho, vou mostrar bem rápido pra vocês, eu vou tá passando aqui ponto a ponto também, tá? O pente que acompanha nela, pente 4mm, pente 3mm e pente 2mm, tá? Lembrando que o pente 4mm vai ser aproximadamente o pente 1 de uma máquina de corte, tá? O pente 1 de uma máquina de corte aqui, pra vocês terem noção. Então, se vocês quiserem usar pra raspar em casa, como ela tem potência, ela vai raspar com facilidade ali, o cabelo grande também. Então, ela vai se comportar mais ou menos assim, tá? Que deve passar aquela máquina no cabelo todo, né? O pente 4mm, você é aproximadamente o pente 1. Acompanha cabo de carregamento USB, não vem potência, óleo lubrificante, pincel de limpeza e, claro, protetor de lâmina e o nosso manual de instrução, né? Lembrando que não vem potência, então, aquela mesma, ela vem de sempre, mas é muito importante, tá? Não utilizem carregadores turbo, no máximo aí, carregador de 2A, né? Que vai ficar em torno de 5 watts ali, no máximo, cara, no máximo 2A, que é muito importante, tá? O fabricante, ele normalmente manda no máximo, no máximo, não, ele manda aqui carregar na potência de 1.000 mAh, que é o que a nossa placa aqui recomenda, né? Pra carregar. Mas eu trabalho na minha barbeiria, pode utilizar sim até 2.000 mAh ali, que é 2A, que ela vai carregar com tranquilidade, tá, galera? Então, só pra finalizar, galera, não utilizem carregadores turbo pra não danificar a máquina de vocês, fechou? Então, pessoal, vambora pesar a nossa máquina, NG510, cara, muito leve mesmo, tá? Realmente, máquina bem magrinha, como eu passei pra vocês, 150 gramas, praticamente um encarte aí de queijo que vocês vão pegar no supermercado, mais ou menos, vai em torno de 150 gramas, tá? Realmente, muito, muito leve, máquina 100% em plástico, só, claro, lâminas e algumas peças internas com motor e metal, muito, muito levinha na hora do trabalho, tá? Vamos pesar a nossa descarte pra vocês terem noção, 237 gramas, quase 100 gramas a mais, realmente é uma máquina muito leve, muito confortável na hora do trabalho. Então, pessoal, bora terminar, bora fazer o nosso teste de RPM, em seguida, o nosso diretor vai deixar pra vocês o teste na prática bem completo também, né? Ficou só um steak no meio do vídeo pra vocês terem noção como é que foi, mas no final do vídeo ele vai deixar o teste na prática bem completo lá pra vocês, tá? Então, vamos lá medir o RPM da nossa máquina, lembrando que no unboxing ela deu 6.415, eu acho, alguma coisa assim, vamos lá. Então, fechou, galera, a máquina com 6.636 RPM, ela deu até mais RPM do que no próprio unboxing, é claro que aqui tá um pouco mais solta, bem lubrificada, né? E tá em final de carga, isso quer dizer o quê? Que a máquina não perde potência conforme descarrega a bateria. Isso é muito bom pro nosso dia a dia, né? Realmente a máquina é em top de carga, em top de potência, vamos dizer assim, de começo a final de bateria, tá? A minha tá piscando aqui o óleo, mas eu vou falar pra vocês que eu já lubrifiquei a máquina, tá? Ela tá lubrificadinha ali, botei bastante óleo, até pra fazer o teste pra vocês. E ela tá piscando aqui, pedindo óleo, provavelmente pela quantidade de uso que eu realmente fiz na máquina, tá, galera? Aqui eu desliguei a máquina, liguei novamente, a gente já apagou a iluminação aqui, imagina, de repente pode ser até pela temperatura da lâmina, ela vai indicar aqui, galera, a fazer a lubrificação, né? Não tanto da lâmina assim de presa, e sim a temperatura que a lâmina chega, né? Porque aqui eu deixei clara, ela bruniu um pouquinho pra tá fazendo esse teste de RPM pra vocês. As máquinas realmente muito fortes, cara, bem próximo do microfone, olha só. Uma máquina de 180 reais com 6.636 RPM, tá show de bola, tá? Pessoal, lembrando pra quem quiser adquirir o seu W1 Arc NG, 510 de chocolate aqui atrás, 510 da W1 Arc, e vai ficar o link de compra tanto da Shopee Brasil, quanto do Alex Fred Brasil aí pra vocês, tá? Máquina bem interessante, custo-benefício bem legal, e como eu falei pra vocês, trabalhar em criança é bem interessante, porque ela não faz tanto ruído, como dá pra ver bem próximo do microfone, e uma lâmina bem suave, né, galera? E a minha não tá nem aquele zero gap muito nervoso, e já deu o acabamento que vocês vão poder acompanhar aí, né, no teste na prática. Pessoal, eu vou ficando por aqui, realmente espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Pra dar aquela força, não esquece, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação, e deixa aquele likezão que ajuda muito também, tá, pessoal? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí